Vem aqui mais, vem aqui mais, vem aqui mais, vamos cumprimentar essa vez que está aqui, hein? Muito bem! Aê! Cada um pra lá, vamos lá! Agora, cada um pra lá, vamos cumprimentar o novo, hein? Vamos dar a minha imagem! Podemos voltar! Isso aí, beleza? Vamos fazer suas traias, vamos rodar suas traias, rapazes, chapéu! Vamos levar agora, hein? Não passei, hein? Vamos! Aê! Agora, vamos nos preparar para fazer aquela roda bem bonita, bem grande! E vamos rodar, vamos rodar! Vamos rodar, vamos rodar! Vamos rodar bem bonita, hein? Agora, nós vamos nos preparar para dançar mais bonito ainda, hein? Olha o grande baile! Cada um dançando no seu bar, bem bonito! Vamos rodar! Isso aí! Vamos da rodinha, vamos cantar! Foi bobinho! Bora! Vamos rodar! Vou rodar! Isso aí! Vamos rodar, tá? Bora! Agora, vamos fazer uma roda bem bonita de novo! Vamos rodar, hein? Bem bonito! Vamos rodar! Vamos dançar, gente! Cadê a animação? Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos fazer um caracol bem bonito, hein? Vamos lá! Vamos fazer um caracol bonito, hein? Vamos dar atenção pra ficar bonito, hein? Vamos mexer nesse caracol! O Caracol oferece! O Caracol vai abrir esse Caracol! Vamos abrir o Caracol do Camino Rosa! Camino Rosa! Vamos abrir na roda! Vamos abrir essa roda! Toma a briga roda! Toma a briga roda! Vamos formar uma roda bem bonito para você! Vamos andar! Vamos andar! Vamos andar, vamos andar, vamos andar! Agora vamos nos preparar, hein? Vamos abrir essa roda! Vamos abrir a roda! Vamos abrir a roda! Vamos nos preparar com o meio da rua agora, hein? Vai no meio da rua! Vai no meio da rua! É bem bonito! Vamos! 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 Parabéns! Está bem bonito! Agora eu estou rodando para aquela roda bonita que a gente fez! Vamos rodar! Vamos! 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 Olha! É mentira! Vamos! Vamos! É mentira! Agora vamos nos preparar, hein! Vamos! 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 Olha lá, vamos lá, tudo vai começar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma a mão sofrer, vamos lá Tá bonito, hein? Devolta o braço Devolta o braço, o braço não pode baixar Agora nós vamos baixar Vamos baixar, vamos lá Vamos baixar, vamos lá Vamos dançar, vamos jumentar o braço Vamos dançar, vamos jumentar o braço Vamos fazer uma roda, vem de cheiro Vamos rodar, vamos rodar, vamos dançar Vamos lá, cada um dos seus pais Vamos baixar, vamos baixar Olha o braço É verdade, vocês estão muito animados Vamos baixar palmas, vamos lá Vamos baixar, é Vamos baixar palmas, vamos baixar o ritmo Vamos baixar uma roda bem bonita Vamos baixar, vamos lá Vamos abrir a roça, vamos abrir a roça. Vamos preparar, fazer um caracol bem bonito novamente. Vamos fazer a roça, o clube do nada. Vamos fazer a roça, o clube do nada.